O que que é isso? Tá rolando samba, meu amigo? Onde é que cê tá? Não, ele batendo lá na caneta. É, Lulu! A festa aqui tá boa demais, ó! Que delícia, Marcelo! Café tá com embalo hoje, hein? Como é que é? Vai o balanço agora, ó! O homem é sucesso! Boa! Show de bola! Eu tô aqui com o Piscirico, beleza? Beleza demais da conta! Aqui é o Ricardo, né? Bom demais! Olha quem tá aqui também, a Rita, não é isso? Rita! Rita! Maria das Graças! Maria das Graças e a? Kelly! Como? Kelly! Todo mundo nos recebendo bem aqui, Manu! Estamos em Campinas! E olha que recepção, Manu! Olha isso aqui! Que bacana! Prepararam até uma faixa personalizada aqui com os balões. E vamos sentar então pra gente conversar mais, bater um papo, tomar um café, porque música boa já rolou aqui! Já rolou! Já rolou demais, viu? Que é muita felicidade, tô muito feliz de receber você e sua equipe aqui. E você vem trazendo felicidade pra todos nós, sexta-feira aí. Então é por isso que eu comecei cantando e encantando e você dançando e rebolando. Ai, ó! A festa tá boa aqui! Vocês têm um grupo de pagode, né? É, temos um grupo aí que chama... Agora é Marlon Boladão, mas antigamente era Bolados no Pagode. Mas estamos juntos e misturados aí pra fazer festa pra vocês aí, viu? Todo mundo te chama aqui de piscirico por quê? Por causa do grupo lá também? É, na verdade o povo me chama de piscirico aqui na região de Campinas aqui porque eu canto... Cantei muitos anos aquela música... Aí o povo imaginou que eu era o piscirico mesmo, né? Mas aí apelidou de piscirico. Seu nome mesmo, né? Meu nome é Marlon, Marlon Davidson. Marlon que é comerciante aqui em Campinas. Ele com a esposa, eles têm um restaurante aqui e atendem, né? Entrega marmita, faz marmitex, enfim. Isso que é um almoço é bom, né? Não, comida caseirinha, ela nem vai no... Só vai no fogãozão mesmo, né? Não vai em estufa, não. Já tá bom pra fazer o merchan dele aí, tá vendo, Manu? Eu vou tomar um cafezinho. Ó, Manu, a Lourdes, né? A Graça, perdão, a Graça, adivinha de... A Graça é mãe de quem? Você consegue adivinhar? Com quem que ela aparece aí da Record? Aqui da Record? Ai, gente! Da Record, ela é mãe de um colega nosso aí da Record. Mãe do Tayroni, editor-chefe. Do Tayroni! Ah, dona Graça, gente! O Ricardo tá ali, irmão do Tayroni também. Legal demais, né? E uma querida, ela tem o maior carinho por todos nós. Mas olha esse pão de queijo saído. O Tayroni é o querido, né? Olha esse pão de queijo, o que prepararam agora? Vocês fizeram esse pão de queijo mesmo? Desde a massa ou compraram pronto? Não, na massa, organizamos certinho. Saiu, deu das seis horas, tá ali esperando a galera, a equipe. Olha aí. Amarelinha. É o problema que na televisão não sai cheiro, mas tá tão cheiroso e gostoso. Ô, Manu. Marcelo, esse aí parece que foi feito com ovo caipira. Amarelinha, hein? Deve tá no jeito, ó. Olha lá. Ele é abusado. Amarelinha com ovo caipira, é isso? Ovo caipira, pegada na roça, na galinha. Até a galinha faz... Pir, pir. Boa, boa, boa. Especial esse, né? Vamos cantar mais uma. Pega lá. Deixa eu... Pega esse instrumento aí. Empresta aí. O povo costumou falar... Empresta aí. Vamos lá. O Sirico vai cantar aqui, eu que vou tocar agora também. Vamos lá. Vou ter deixado profundo aí. O povo costumou falar que eu sou igual o Raça Negra e o Leonardo. Eu canto música só antiga. Igual o vinho, né? Quanto mais velho é melhor, né? Então vamos lá. Vamos lá. O povo vai cantar agora. Cheia de mania, toda delosa. Menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse seu empate, quer de mim. Domina o meu coração. Eu fico sem saber o que fazer. Quero te beijar, você não quer. Tu já beijar o dia, você não quer. Então... Maravilha! Viu que ela... Leva o jeito. Marcelo tá levando o jeito, tá pegando o bala. Ah, obrigado. Você assiste a gente todos os dias? Todos os dias. Todo mundo da Record lá, ligadinho. Você pode ver que tem uma televisão ali fora, ali. Então, assim, a gente fica muito emocionado dentro. Até dentro das cinco horas, assim, eletrizado, louco dentro da roupa, assim. E eu não sei nem como é que eu tô dando conta de falar. Ricardo, fiquei sabendo que ele nem dormiu essa noite, é verdade? Verdade, nem dormiu. Ansioso, falando pra todo mundo que você ia vir aqui tomar o café da manhã com ele. E tá aí, toda alegre, animadão. Mas quem tá mais ansioso é ela. É quatro e meia da manhã, ela futricana ali, organizando ali. Quebrou a torneira. Tchau! Nós tá dentro das cinco horas arrumando aqui, correndo. Mas com muito amor e carinho e feliz por vocês estarem aqui na nossa casa aqui, recebendo vocês. Eu tô muito feliz mesmo. Tô meio que aguejado, eu tô nervoso. Muito legal. Esse carinha é bom demais, né? Muito obrigado a vocês, esse casal maravilhoso. Obrigado a todos que estão aqui na mesa com a gente também. Manu, eu vou encerrar, mas eu vou encerrar com música e com samba. Porque você sabe que eu danço muito, eu santo demais. Vamos lá então, ó. Prende e encerrar em pé aqui. E agradecendo mais uma vez pela recepção. Vamos limbar. Vem pra sexta-feira, ó. Festou, minha gente. Ó, gente, que coisa boa. Que coisa boa. Eu agradeço demais o carinho de todos. Deus abençoe todos vocês. É tão bacana, né? Você vê ele falando que tá emocionado. Isso pra gente, ó, é o combustível pra gente continuar todos os dias aqui. Levando a notícia pra vocês, né? E com quadros, assim, né? De oferecer esse tete-a-tete com o telespectador. Porque a gente recebe o carinho. Entrega o carinho da equipe também de volta, né? Essa gratidão que todos nós temos. Que bacana. Que bacana.